Saudações pessoal, sou o J. Bruno, trazendo hoje mais um vídeo, neste vídeo aqui explicando como fazer para escolher algum som personalizado aí no seu Redmi Note 8, algum som que você quer selecionar para toque, tanto no WhatsApp quanto no telefone mesmo. Primeiramente eu quero estar mostrando aqui como que faz no WhatsApp para você selecionar um tom personalizado que você baixou aí no seu celular. Primeiramente eu vou abrir o aplicativo WhatsApp aqui, vou nesses três pontinhos aqui de cima, no lado direito, e vou selecionar configurações, nas configurações, opção notificações, e aqui eu vou escolher aqui, por exemplo, mensagens, o toque que eu quero na hora da notificação de mensagem, aí eu venho aqui em arquivos de áudio, que geralmente é onde baixa aí os arquivos de áudio. E também aí tem a opção aqui de som de notificação de grupo, você pode escolher aí nos arquivos de áudio ou nos arquivos, enfim. Você seleciona aí desde no esquema aí que você baixou, né? Você vai selecionar a opção aí e também aqui de toque, que é o mais interessante. Geralmente você pode baixar aí a música, né? Uma música aí que você quer usar como toque. Aí você vem em arquivos de áudio ou música. É onde fica armazenada aí os toques ou as músicas que são baixadas no aparelho. Aí agora eu vou sair aqui do WhatsApp e vou mostrar aqui no... como fazer aqui no aparelho mesmo. Vou abrir aqui o aplicativo configurar, que é as configurações, né? E vou selecionar aqui sons e vibração. E aí eu venho aqui, por exemplo, no... primeira opção aqui, toque do telefone, aí eu posso escolher algum toque aqui que já tenha armazenado no aparelho ou escolher algum toque específico que eu baixei, né? E se eu quero um toque que eu baixei, eu venho aqui na primeira opção, escolher toque local. E aí eu vou aqui no... tanto nos arquivos ou arquivos de áudio, vou procurar aqui a música que eu quero ou toque que eu quero. Entendeu? E aí embaixo aqui também tem os áudios aqui do... do próprio aparelho. Você pode ouvir aí e... escolher aí o que você preferir. Voltando aqui, eu posso escolher também o toque do alarme, né? Tem essas opções. O mesmo esquema, se você quer um toque personalizado, você... Seleciona aqui, ó, todos os toques e escolher toque local. Aí vai ter as opções aqui de arquivo de áudio, arquivo ou alguma coisa aí a mais, né? Música também, enfim. Ou às vezes um toque mesmo que você gravou, enfim. E pode voltar... É... o evento, se você quer selecionar um toque específico para eventos, mesmo esquema. Escolher toque local. E enfim, seleciona aí o que você achar melhor. E por fim, notificações. Notificações também pode ser usado algum toque. Aqui nos toques padrão aqui do aparelho, são... São sons bem breves, né? De notificação mesmo, mas você pode... Como eu disse, escolher aí um tipo de toque específico aí, personalizado, que você tem baixado aí e armazenado no aparelho. É só uma dica simples aí, rápida, para quem porventura está com alguma dificuldade, só para explicar mesmo. Qualquer questão aí, qualquer dúvida, é só comentar aí que eu vou detalhar melhor. Obrigado a todos e se te ajudou, deixa aí um like, se inscreva se não é inscrito e... Obrigado a todos e um grande abraço. Até a próxima. Obrigado.